Olá amigos, canal Fabiano na estrada, bem vindos, faz um tempinho que eu não faço vídeo aí no mapa Brasil Total, né? Pois é, aqui estamos, vídeos do EA no canal do mapa EA, vídeos do Brasil Total no canal do Fabiano, não vamos misturar as coisas, né? Então vamos fazer uma viagenzinha no mapa do Fabiano aí, naquele mapa bugueira, no bug no mapa do Brasil Total. Vamos sair de Caruaru, vamos mostrar aqui no GPS, Caruaru e vamos para Juazeiro do Norte. Aviação Princesa do Agreste é uma linha real que é feita pela Princesa do Agreste, essa bela empresa que aqui está. A aviação Princesa do Agreste, para quem não conhece, quem não é lá da região, esteve envolvida e está envolvida em questões judiciais, herança, espólio da família. Então a Impresa do Agreste está passando por dificuldades devido a esses problemas, já teve até um problema aí de passar linhas para a aviação cruzeiro. Seu barbeiro ficou olhando de fora, e não fica vendo os muros de cedro na pista? Se você estivesse dirigindo assim Não aconteceria isso Mas a gente quer mostrar pra galerinha Como que tá Então por isso o Fabiano fica fazendo Barberage Opa, opa, opa Vamos ver aqui se tá tudo ok Não dá pra ver nada com o vidro fechado Tá tudo ok Então vamos embora Juazeiro do Norte Olha a plaquinha ali, tá meio apagadinha Tá pequenininha a letra, mas dá pra ver Vamos para Juazeiro do Norte A aviação em Princesa do Agreste Da vida real, tá aí com esses problemas aí Mas eu gosto muito da empresa Acho que ela representa bastante O estilo nordestino De ser, então vamos viajar Com Princesa do Agreste Lembrando Pra quem já conhece Repetir Que vocês já sabem Mas pra quem tá começando agora Pra quem ainda não conhece O mapa Brasil Total É um mapa Que foi baseado em cima do mapa Europeu Não é um mapa feito do zero Tem muita coisa feita do zero Digamos que 60% do mapa É feito do zero Ou 50% deles O negócio tá bem equilibrado aí E outros foi baseado no mapa europeu Aqui por exemplo eu tô na região Que no mapa original Corresponde a região da Escandinávia Tem que ter a DLC Escandinávia Pro mapa Brasil Total Funcionar Não tem como ele funcionar Sem ter a DLC Escandinávia E sem ter a DLC As placas As placas Com o nome original Algumas placas E já vamos nós Por aquilo que seria O interior do Nordeste As placas Vocês veem que não Tem muita placa aí Que é da base do jogo Não é como no mapa Mas é um mapa Apesar de muita coisinha Pra ser feita ainda Que não Não tá sendo dado continuidade Porque agora eu faço parte Da equipe do OEA É um mapa ainda leve Ele não tem Um grande peso Não causa lags Muito difícil de causar lag Lá vamos nós Pelo Nordestão Vamos pra Juazeiro Faltam 265 km Pra nossa chegada Em Juazeiro Existe um caminho Mais próximo Mas eu prefiro fazer Esse daqui Porque reflete mais A realidade Porque usa mais Pista simples Do que o caminho Mais próximo Que usa mais Pista duplicada Belas paisagens Aqui Infelizmente No Nordeste Não tem tanta água Assim né Mas tem bastante açude Aqui Eles vão ter muito açude Muito bonita Essa pintura Dessa empresa né O Brake Light Isso aqui é belíssimo Não precisa ir a gleste Olha Brake Light Funcionando Traçado Tenho quase certeza Que eu ativei O tráfico Do Jason Cat Aqui nesse perfil Mas não tá aparecendo Será que eu ativei ele Não Eu devo ter ativado ele De maneira Correta Vamos virar A direita Aqui Virar de dentro Porque senão Eu não consigo fazer Essa curva Lá Tô vendo de fora Desse jeito Não dá pra fazer A curva Essa curva fechada A plaquinha Indicando Juazeiro Serra Talhada Vamos virar Da esquerda Aqui Vamos seguindo Pro Juazeiro Do Norte Trânsito Deu aliviada Então lá vamos Nós Usando pra gravação O programa Shadow Play Programa nativo Da NVIDIA Das placas NVIDIA Somente as placas NVIDIA Tem esse programa Um programa Que usa recursos Da própria placa De vídeo Por isso Ele não causa Lags Não causa Travamentos Ele não Pesa No jogo Ele não usa Poder de processamento Não usa Memória RAM Então ele é Muito bom Muito bom Infelizmente Ele não tem Regulagem De som A altura De microfone E Jogo Que atrapalha Bastante Mas Vamos entrar Aqui Vamos Seguindo O GPS Fortaleza Mossoró Teresina Serra Talhada Em direção A Fortaleza Porque Juazeiro do Norte Fica na BR-116 Fica na BR-116 Não 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 Fica na BR-116 O acesso Principal A Juazeiro do Norte É Através Da BR-116 Para quem Vem da região Sudeste Aí Depois Sai da BR-116 E pega uma outra BR lá Ainda mais uns 100km Mais ou menos Até chegar Em Juazeiro do Norte Ainda Estão Usando Ui Fui olhar Pro Mapim Ali Deu no que Deu Cara Estava andando Muito rápido Também Eu esqueci De ativar O Controle de Velocidade Vamos limitar A 90 Bem que eu reparei Que estava Que eu fui muito rápido Para cima Daquela placa Fortaleza Juazeiro Moçoró 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 Estamos chegando Na região De Patos Estamos na Paraíba Então Né Amigos Estamos na Paraíba Patos Está representada No mapa Brasil Total Cidade Funcional Com Empresas E tudo Vamos passar Pela parte Externa Da cidade Ali em cima A gente entra O GPS Mandou a gente Entrar ali Mas é Para a gente Não precisar Entrar Na Na zona Urbana Da cidade Muitas rotatórias Aqui Nesse trecho Olha Vira Vira Primeiro Primeiro Você Vira O volante Para depois Você Acelerar Passamos Por fora Então Ai 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 Amo Vamo Vê O Busão Olha O Busão Ai Gente As vaquinhas Voltaram Estamos na Região De Pombal 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 Amor Plaquinha Está mandando Ir para Juazeiro Por ali Mas Nós Vamos Seguir Direto Estão Correndo De novo Correndo Vejão de Sousa Vixi, já tomei uma burta Nem vi placa de limite na cidade Vixi, já tomei uma burta Vixi, já tomei uma burta Estamos a noventa quilômetros do nosso destino A vida real equivale a uma hora e meia Uma hora e vinte minutos E as vaquinhas voltaram E eu também voltei Vai da frente, Friboi Vai, Friboi Acelera aí, cumpade Uh, olha onde ele vai frear Valeu, migão Valeu A fortaleza segue a direita aqui A gente vai pegar a esquerda aqui nesse viaduto Daquilo que representaria a BR-116 Acelera aí, migão Passando pelo terceiro ponto de marcação da rota Mais um Friboi Vixi, não Nós vamos colar na traseira Nós vamos jantar esse cara por trás Direto nós vamos pra Salvador Nós vamos virar aqui Como se fosse na direção de Recife É porque o Recife é que é pra quem vai pra direita Isso Olha, barbeiro Vamos virar aqui no cenário Olha o buraquinho no cenário Pista de testes Pista de testes deixou um buraco no cenário Invadiu o asfalto Eusburg Eusburg Prazer do norte descoberto Então chegamos Aqui no nosso destino final Fábrica da vorvo Fábrica da vorvo Isso aí galera Finalizamos nosso vídeo Tudo tranquilo? Então tá bom Então tá bom Então tá bom Então tá bom Será que é meu Quem gostar do vídeo Compartilha Assina o canal Assina Quer dizer Se inscreve Tá Olha Olha E Globetrotter Você tá querendo que eu bata em você Né Sempre lembrando que eu dirijo pro teclado Né Que é um pouquinho mais complicado Pra dirigir buzão Então deixem seu like Inscrevam-se no canal Comentem o que vocês acharam do vídeo Gostaram do buzão Não gostaram do buzão Vocês querem ver mais viagem no mapa bugado? Quer dizer Do bug do mapa? Um bug que tem mapa? Vocês querem ver mais viagem? Qual viagem que vocês querem ver aqui no canal do Fabiano? Fala aí Vocês querem ver mais viagem? Vocês não querem ver mais viagem? Que minhas viagens são tudo feia Calma meu filho Tô conversando com meus inscritos aqui Dá pra dar um tempo? Espera aí que eu tô conversando com o povo Calma camarada Calma Vocês não querem mais ver viagem? O meu vídeo é muito ruim O mapa é muito ruim Vocês querem ver sua viagem lá do mapa é A No canal do mapa é A Então pode comentar também Fala aí que os vídeos não tão legal Que vocês não gostam do canal Que vocês não querem mais ver vídeo Tudo tranquilo Tudo em casa Pode falar aí que a gente faz qualquer coisa Quer viagem nova? A gente faz Quer fazer pra algum lugar em específico? Fala aí que a gente coloca O ônibus que atende aquela região A gente manda ver Manda brasa E falou Um abraço Fui!